Se você acha que economizar 25 aqui e 25 ali não vai fazer muita diferença, vem comigo que eu vou te provar que você tá errado. Bom dia! Eu queria desculpar essa voz de quem acabou de acordar porque eu... eu acabei de acordar. Se você não me conhece, meu nome é Verônica, aqui no canal a gente fala sobre finanças pessoais, autoconhecimento e Estados Unidos. Mas hoje a gente vai falar sobre hábitos. Eu moro aqui há mais de seis anos e eu trouxe aqui cinco hábitos simples que eu mudei que estão me fazendo economizar o valor de um carro por ano. Um carro usado, mas um carro. O primeiro é salão de beleza. Gente, aqui nos Estados Unidos o serviço pra começar não é tão bom quanto do Brasil e acaba sendo um pouco mais caro, não mais quando você considera o retorno do seu investimento. Se você tá gastando e recebendo um serviço maravilhoso, vale mais a pena do que você gastar e receber um serviço merda que eu podia ter feito em casa eu mesma. Então esse foi o primeiro hábito que desde que eu cheguei aqui eu cortei. E quando eu digo salão de beleza eu tô incluindo limpeza de pele, depilação, unha, sobrancelha. Mas vamos aos valores. Só de manicure e pedicure eu acho que eu gastaria uns 60 dólares a cada vez que eu fosse. 60 dólares mais imposto, mais gorjeta. Quando você faz a matemática dá aí uns 80 dólares no final. Considerando que eu iria umas duas vezes ao mês, são 160 dólares só de manicure e pedicure por mês. Sobrancelha eu acho que duas vezes por mês ia acabar sendo uns 50, 60 dólares. Mas vou fazer a conta com 50. Skincare foi uma mudança de hábito, não um corte de hábito. Em vez de fazer limpeza de pele todo mês eu faço o meu skincare e uma limpeza de pele em casa. Usando as aspas que eu sei que não é a mesma coisa, mas eu tô cuidando da minha pele da mesma forma. E aí a cada dois, três meses, se eu ser sincera, às vezes é três, quatro, porque a pessoa aqui esquece de ir. Eu vou e faço uma limpeza mais profunda num spa aqui em casa da minha casa. Porém, cada ida ao spa pra fazer limpeza de pele, depois de gorjeta, imposto e etc, sai aí uns 180 dólares. Então ao invés de eu gastar 180 todo mês, eu gasto 180 a cada três meses, o que significa que vira 60 dólares. O que é aí uma economia de 120 dólares por mês. E depilação, se a gente considerar básico, né, tipo buço e partos íntimos, eu acho que sairia aí uns 80 dólares pelo que eu pesquisei. E eu sei que a frequência varia entre uma e duas vezes por mês, eu vou fazer a conta só com uma vez por mês. O que somando tudo isso, me dá uma economia de 404 dólares por mês. E continuo assistindo o que tem mais hábitos que eu mudei. Shine! Sheen! Aplicativos de roupa, aplicativos de compra. Quando eu cheguei aqui, eu tive que passar por um tratamento e eu ganhei muito peso. Muito peso. Perdi bastante. Ainda tem alguns quilos pra perder. Mas naquela época, eu admito que eu entrei num hábito de fazer compra online, porque minhas roupas não cabiam, eu não sabia mais de me vestir. Eu tava num novo país, com um novo clima. Então assim, ia fácil uns 60 dólares em média por mês. Às vezes menos, às vezes mais. Mas vamos considerar 60. Outro hábito é, vá ao mercado com lista de compras e planejamento de refeições pra semana. Eu sempre fui ao mercado com lista de compras. Primeiro porque eu acho que diminui a chance de você só comprar, comprar porque tá ali na prateleira. E segundo porque eu não tenho paciência. Então assim, pra mim é muito mais eficiente eu saber onde eu vou, eu vou na prateleira que eu sei onde tá. E aí eu saio do mercado mais rápido. Eu odeio ir ao mercado. Mas antigamente, eu tinha o hábito de fazer a lista de compras baseado nas coisas que acabavam. Ah, acabou não sei o que, vou botar na lista. Mas às vezes é algo perecível. E aí você vai comprar, mas você não vai usar. Então eu passei a fazer um calendário de refeições pra semana. O que muita gente faz, ainda mais quem malha e tal tem esse hábito já, mas eu não tinha. E fazer a minha lista de compras baseado nisso. Eu hoje gasto uns 60, 70 dólares cada vez que eu vou ao mercado. Geralmente eu vou ao mercado uma vez por semana. Mas eu facilmente gastava 25% a mais. Por não planejar a minha semana. Então eu vou considerar que em média eu tô economizando 100 dólares por mês mudando. Com essa mudança de hábito. Esse próximo hábito é mais subjetivo. Eu não vou conseguir dar valores, mas tá sendo essencial e ajuda principalmente na questão de lazer. Controlar quanto você tá comendo fora ou quanto você tá saindo com os amigos e papapá. Que é, olhe a sua planilha de orçamento semanalmente. Gente, eu não tenho nem como expressar o quanto isso faz diferença. Eu geralmente fazia uma vez por mês. E eu conseguia manter o meu orçamento. Mas quando eu passei a fazer semanalmente. E você tá vendo ali. Ah, beleza. Tô chegando perto do que eu planejei nessa categoria, nessa categoria. Você tá muito mais consciente no dia a dia do quanto você está gastando. Você teria que aplicar essa dica pra você poder entender o que eu tô querendo dizer. Mas sério, faz toda a diferença no seu mindset e como você gasta o dinheiro no dia a dia. E o último. Comer fora. Gente, eu não vou nem mentir. Esse é o meu calcanhar de equilíbrio financeiro. Eu facilmente comia fora o fim de semana inteiro, antigamente. E eu atribuo isso muito ao fato de que eu não gosto de cozinhar. Eu sei cozinhar. Eu posso cozinhar. Eu faço uns pratos que ficam bons. Mas eu não tenho nenhum prazer em cozinhar. Sabe essas pessoas que gostam de testar receita nova? Ou que gostam de botar a música, vinhozinho e cozinhar? Não é minha praia. Então era muito fácil pra mim justificar que é o fim de semana. O famoso eu mereço. Então antigamente eu gastava fácil os 400 dólares por mês só de comer fora. Eu melhorei muito. Eu melhorei muito. Eu sou muito mais consciente de quantas vezes eu tô saindo. Por que eu estou saindo. E eu tive que adquirir estratégias ativas que me impeçam de comer fora. Por exemplo, ir pro trabalho eu levo comida. E mesmo que eu fique, pô, mas essa semana é tal coisa na lanchonete. É, mas você já trouxe almoço. E eu odeio jogar comida fora. Então essas estratégias que impedem você de recair naquele calcanhar de equilíbrio financeiro são muito importantes se você tem um deles. Então hoje eu tô gastando no máximo uns 200 dólares. Mas eu vou calcular com 200. E nessa brincadeira, mudando apenas 5 hábitos simples no meu dia a dia, eu estou economizando 764 dólares por mês. O que gera uma economia de 9.168 dólares por ano. Então eu super recomendo que você olhe pro seu dia a dia, olhe pro seu orçamento e tente detectar hábitos que você consegue cortar, diminuir, mudar. Sabe, talvez mudar pra uma opção mais barata. Enfim. E faça esse teste pra ver o quanto você consegue economizar todo mês só mudando coisas simples no seu dia a dia. E se você quer ajuda fazendo isso, manda mensagem pra mim lá no Instagram. Eu sou mentora financeira e eu tô ajudando hoje pessoas a controlarem sua vida financeira, planejarem sua vida um pouco melhor pra fazer o dinheiro sobrar no final do mês. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.